Raulinho e Romênia, segundo round. Volta, volta, volta! Levanta, levanta! Um ponto, um ponto. Vamos bater! Puxa o braço! Puxa o braço! Lichão, entra na tua! Entra na tua! Deixa eu pegar a perna. Vamos buscar a porra! Vamos buscar! Vamos buscar! Defesa! Defesa! Vamos jogar! Vamos jogar! Deixa eu pegar a perna, tu não! Não! Abre o braço! Abre o braço! Abre o braço! Abre pra cá! Defesa! Abre o braço! Tá montado, porra! Vamos! Não! Não! Gente! Abre o braço! Abre o braço! Abre o braço! Obrigado.